Tiros em Copacabana? De Alan Figueiredo? Deram tiros na face de um cara, ele só dizia a verdade por trás da cortina, da cortina suja, do teatro político, uma verdade inferida e suja. Quem vai sentir falta se ele morrer? A mãe e o pai, talvez? As coisas são mais sérias do que parecem, eis que vejo o silêncio da maioria. Preferem ver corpos sarados na novela, sangue? Sai pra lá, coisa ruim, se não espirra na calça cara, comprar dá muito custo. Silêncio estranho, cadê a compaixão humana? Nossos entes tomando tiro por falar a verdade, e nós aqui sentados olhando pro mundo, televisionado. Tiros na cara do traidor, de um sistema que rejeita a verdade, mas a verdade não se cala com balas, nem com a força bruta. Basta, e isso me enoja, como falar de amor, se o tempo é da morte das vozes, e batemos palmas pro grande espetáculo? Que grande ironia, palmas para o espetáculo da vida, da morte, e do silêncio estranho que envolve nossos peitos.